Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal Elio Gustavo. E no vídeo de hoje, nessa série falando sobre o módulo de reconhecimento de voz, eu queria dar umas dicas para vocês sobre como preparar um ambiente de treinamento para fazer a gravação dos comandos de voz no nosso módulo. Então, para você que não sabe, existem diversos fatores que influenciam em um bom treinamento, em uma boa gravação e, posteriormente, em um bom reconhecimento e o seu projeto ficar legal. Então, uma das coisas é você organizar, é você não deixar as coisas espalhadas, é você não fazer a gravação em um ambiente que tenha muito ruído. Nós vamos falar disso aqui em outro vídeo. Mas dá uma organizada no ambiente, tá? Prepara o ambiente, dá uma olhada, vê se tem alguém perto, falando alguma coisa muito alta. Então, tudo que pode interromper o seu treinamento, tá? Você precisa organizar. Outra coisa é você estar concentrado, tá? É você não estar com outra coisa para você fazer, tá? Para não acabar tendo que gravar muito rápido e isso acaba complicando também. Então, a dica de hoje é olha o ambiente, dá uma olhada no ambiente, dá uma olhada ao redor e vê se realmente o seu ambiente é o mais adequado para o treinamento. Estaremos falando nos vídeos posteriores aqui porque a sua voz demora a ser reconhecida pelo módulo de voz. Então, alguns fatores do ambiente podem prejudicar o reconhecimento. Então, se você gostou das nossas dicas, curta, comente, compartilhe o vídeo. E nessa série que estamos fazendo a respeito do módulo de voz, não esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações para estar antenado a cada novo vídeo. Valeu!